Pois bem, vamos continuar aqui, vamos continuar a segunda parte aqui do vídeo, né, musicalizando. Falando de música, musicalizando, cantor Jefferson Alves, me siga no Instagram, Assis Jefferson. No YouTube, meu canal é Cantor Jefferson Alves. Corre lá, se inscreve e será um prazer recebê-lo em meu canal, ok? Pois bem, musicalizando, vamos falar de música aqui no meu canal, né, meu canal, aqui, né, aqui no qual eu falo a respeito sempre de música, né, meu nicho é música, é musical, é música, é gostoso falar de música, é bom, é maravilhoso falar de música, né. Aqui eu canto e falo de música, então se você gosta de música, quer saber mais a respeito de música, eu estou aqui pra isso, ok? Então tá beleza, então vai lá, compartilha, comenta, curte, entendeu? E aí eu sei que você tá gostando e eu vou continuar trazendo, né, conteúdo pra você, ok? Pois bem, vamos lá. Por que que é importante a respiração no momento que você está cantando? Em primeiro lugar, pra sua saúde, ok? Certo? Em primeiro lugar, pra sua saúde, toda pessoa que canta, toda pessoa que quer cantar, toda pessoa que canta profissionalmente, ela tem que cuidar da respiração, né? A música, ela tem um ritmo, a música, ela tem um compasso, dentro deste ritmo, dentro deste compasso, existem as pausas aonde você vai respirar. Claro, e você tem que respirar no tempo certo, você tem que respirar na hora certa, ok? Nunca respirar pela boca, nunca, jamais. Quando você está cantando, certo? E você está ali, fazendo seu show, você está ali cantando, né? Quando você vai respirar, você, ó, entendeu? Não assim, ó, não, isso é errado, isso é incorreto, ok? Use o diafragma, porque isso, além de fazer bem pra você, vai potencializar a sua voz, entendeu? Vai potencializar a sua voz, vai fazer bem pra você, vai fazer bem pra sua saúde, tá entendendo? E você vai ver que com o passar do tempo, você aprendendo a controlar a sua respiração, o seu ritmo, enfim, em respirar, você vai ver que isso traz uma qualidade tremenda no momento em que você está se apresentando, cantando, fazendo seu show, enfim, no momento em que você está soltando a voz. A respiração é um dos exercícios primordiais pra quem quer cantar, pra quem gosta de cantar, você precisa controlar a respiração. Segundo, aquecimento. Aquecimento vocal é indispensável, toda pessoa que canta precisa fazer aquecimento vocal, você precisa fazer aquecimento vocal, precisa, é necessário, tem que se fazer, por quê? Para não trazer problemas às suas cordas vocais, o envelhecimento, não trazer aquele problema sério do calo, enfim, de agressão às suas cordas vocais e que pode trazer um problema tão sério, tão sério que você pode deixar de falar, perder a sua voz. E não existe, com toda tecnologia que há hoje, não existe cirurgia, cirurgia, né, pra romper esse processo, porque se houver, ou se der um calo nas suas cordas vocais e romper, o que acontece? Você perde a voz. Por isso, é importante você fazer o uso da boa respiração, do aquecimento, enfim, do aquecimento vocal, ok? Uma outra coisa também que é importante é a extensão, a extensão, a extensão vocal. Até onde a sua voz alcança, até onde a sua voz vai, você tem que cantar músicas que caiam de acordo com a sua extensão vocal. Você não tem que cantar uma música que vá além da sua extensão vocal, porque você estará forçando as suas cordas vocais e você estará se prejudicando. Você deve cantar confortavelmente. A música, ela tem que casar com a sua voz, com o seu timbre de voz, ela tem que te dar e trazer um certo conforto no momento que você estiver cantando ela, entendeu? É por isso que é preciso, é por isso que é necessário você estar ligado, estar atento a isso, entendeu? A música tem que casar com a sua voz, com o seu timbre de voz, ok? Beleza? Deixa eu ver outra coisa aqui. Respiração, aquecimento, afinação. Afinação, afinação também é importante, você tem que estar ligado e tem que estar atento nisso, entendeu? Certo? Mas isso aí é assunto para outro vídeo.